de presidente Tancredo Neves, começa agora, neste momento aqui, a entrevista com a coordenadora da APLB Sindicato Núcleo de Presidente Tancredo Neves, Edilene de Jesus dos Santos, e vamos aproveitar, neste momento de pandemia, este momento de isolamento, este momento em que nós estamos buscando, assim, se afastar um pouco mais das atividades presenciais, também estamos fazendo entrevista à distância, estamos conversando com as pessoas no lugar onde elas estão e também, nós também mantendo certa distância para seguir a recomendação da Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria de Saúde do Estado e também a Organização Mundial de Saúde, que recomenda o isolamento, o afastamento social para conter a coronavírus e, graças a Deus, ainda a presidente Tancredo Neves, até o momento não tem nenhum caso confirmado de coronavírus. Então, vamos começar conversando com a Edilene, dando a ela um bom dia e também, Edilene, procurando saber de você, como é que está o sindicato nesses dias, pois, desde o dia 18, começou a valer o primeiro decreto do município, em que suspendeu as aulas, como é que está o funcionamento da sede da APLB Sindicato em Presidente Tancredo Neves? Bom dia. Bom dia, Zé Raimundo, bom dia aos ouvintes da Rádio Web Cidadania. É isso, Zé. Após o decreto, né, e esse surto de pandemia do coronavírus, é claro que nós temos que nos readaptar, nos readequar à realidade ao qual estamos vivendo. E com a APLB Sindicato não será diferente, não foi diferente. Então, a partir do decreto municipal, nós estamos trabalhando interno, né, estamos mantendo a quarentena, os funcionários, eles só são requisitados periodicamente quando tem grande necessidade, e nós estamos obedecendo a ordem, né, das Organizações Mundiais de Saúde, da Organização Mundial da Saúde, o decreto municipal, a orientação do nosso Ministério, do nosso Ministro da Saúde, né, da necessidade do isolamento social, e de sair só quando necessário. Então, quando há necessidades internas, aí vai, eu vou, a APLB, né, juntamente com um funcionário, procuro não juntar todos, né, já que não tem necessidade, então estamos trabalhando dessa maneira, dessa forma, sem colocar a vida deles em risco, e também preservando a nossa saúde. É, Adilene, o sindicato, ele já disponibilizou máscara, álcool gel, mesmo para esse pessoal que está fazendo o trabalho interno? Sim, Zé, na verdade, nós, quando, por meio do decreto, a gente fechou. Primeiramente, o primeiro, a primeira necessidade que vem é de se fechar e de se, né, todo mundo se resguardar. Nós, eles têm máscara, sim, cada um dos nossos funcionários. O álcool gel, a gente não distribuiu, não conseguimos distribuir, porém, cada um, eles têm, a gente já, já, nós perguntamos, eles têm em casa, até porque nosso grupo de funcionários é pequeno. Máscara nós conseguimos ajudar, e o que eu posso fazer com eles é a questão de orientar mesmo dessa necessidade do momento de, a necessidade de estar em casa, de evitar as saídas, entendeu? No sentido da, da parada, das atividades, da educação, praticamente toda, né, a secretaria que teve, foi mais afetada pelos decretos e pela pandemia é a educação. O sindicato, mesmo por meio digital, por meio de redes sociais, tem recebido algumas queixas, algumas reivindicações, algumas demandas da categoria em relação a esse período que estão parados? Não, Zé, diretamente não. No início, logo, é aquela expectativa, né, da questão da reposição das aulas, que tinha muitos professores que estavam preocupados, né, e de início também, eu, falando com alguns, orientei que nesse momento a preocupação maior é a preservação da vida, é o cuidado que se deve ter com a vida, a questão das aulas, paulatinamente, a gente vai, né, a esfera superior, a esfera maior, com certeza, irá dar o norte, então que de início eles ficassem acomodados, porque esse momento de pandemia é um convite para que nos aquietemos, né, mas não é uma quietação apenas externa, mas é uma quietação também interior, então que não ficasse nesse barulho, né, esse barulho mental, nessa agonia, porque a gente sabe que as coisas, com o desenrolar dos dias, com o passar dos dias, eles vão, eles vão, com o passar dos dias, eles vão se encaixando, né, então não precisava essa agonia, gente ligando aqui, Zé, não precisava essa agonia. E aí, é claro que com as lives da Undime, né, que com certeza também foi proveniente dessas inquietações, então eles estão mais tranquilos, mais cientes de que, mais cientes de que a gente, de que a educação foi afetada, isso é notório, né, os nossos alunos, eles estão em casa, mas é necessário, nesse momento se faz necessário, esse isolamento, essa suspensão das aulas, e é claro que, diante de uma pandemia, não vai ter aquele que perca mais e nem aquele que perca menos, tá todo mundo no mesmo patamar, tá todo mundo no mesmo barco, então, alguém vai, todo mundo vai perder um pouco de alguma coisa, né, e, é claro que o que é garantido ao aluno, que é o direito à educação, que é o acesso à escola, isso com certeza será mantido, claro que com outras estratégias, mas será mantido. E, diante de que você me perguntou, tem reivindicado? De início, não, até porque a nossa pauta de reivindicação são antigas, e muitas das nossas reivindicações foram encaminhadas para a justiça, né, então, a gente está aí aguardando esse desenrolar aí da justiça e esse passar de dias aí da pandemia. Como é que você avalia os decretos municipais, desde o dia 17 de março, o 04, até o 04, que foi publicado o último agora, tratando sobre a questão do tratamento, a nível municipal, da questão da pandemia, e também, esses decretos, muitos deles tiveram relação direto com a questão da educação. Que avaliação você faz desses decretos? Eu não consegui te ouvir direito, mas, se eu me errar aqui em alguma pergunta, você repete para mim, por favor. O que é a avaliação que eu faço com relação aos decretos municipais? Desde o primeiro, né, o início até os de hoje, e quando se refere à educação. Eu acho que, em uma situação como essa, de pandemia, em que o mundo, ele está sendo sacudido, ele está sendo obrigado a parar, é inaceitável que alguém cruze os braços neste momento, né? Então, os nossos líderes, nossos representantes, aqueles que estão no comando político do país, do estado, do município, eles é quem tem que realmente se apresentar e vestir a camisa, né, de como irão conduzir, de como vão encarar a realidade que hoje chama-se o Covid-19. Então, assim, os decretos do prefeito são normais, né, é uma ação normal que tem que se ter. Se nós tivéssemos, se nós, seres humanos, pessoas, fôssemos educados, né, tivéssemos já a maturidade de entender a necessidade do isolamento e a saída só o necessário, talvez a gente não precisava de decreto de nenhuma esfera. Mas a nossa sociedade, ela ainda precisa das leis, ela precisa dos comandos para poder ela se organizar. Então, o decreto, nesse momento, se faz necessário, sim, de isolamento. Com relação ao que você fala à educação, se faz, sim, pertinente, era preciso, talvez, sem esses isolamentos, sem essa suspensão das aulas, o nosso quadro de contaminação pelo Covid estaria estarrecedor, né? Os nossos especialistas do mundo inteiro vêm dizendo que a melhor tática de prevenção é justamente o isolamento, né? Agora, é claro que a gente sabe que, diante de um decreto, diante de uma situação como essa, a gente acaba mexendo, né, com várias estruturas. E o que eu percebo hoje é uma preocupação com a questão econômica, com a questão econômica, né, através dos empresários, através dos comerciantes, isso não só de Tancredo Neves, mas de todo o país e de todo o mundo, a exemplo da Itália, que não seguiu a regra de isolamento, fez campanha contra o isolamento, e a situação foi estarrecedora e está sendo ainda estarrecedora. Então, assim, eu acho que numa situação como essa, é, 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 como é que eu vou dizer a você assim? Eu gaguejo muito. Mas, em uma situação como essa, é impossível que não se afete a economia, né? Então, por mais que a gente não queira, vai ter uma situação econômica, mas é para isso que os governos também precisam se apresentar para tentar, de alguma maneira, amenizar essas questões. Então, assim, a aula fazia-se necessário, sim, porque em nenhum momento tem que evitar aglomeração, as escolas têm que estar fechadas, porque talvez é o lugar de maiores aglomerações, sim. Então, estaria ali colocando em risco a vida das pessoas, das crianças, dos adolescentes e dos profissionais, né, que conduzem a educação. Então, se faz necessário, sim. O último decreto, eu tive, eu tive lendo, e ontem eu já vi algumas postagens, que poderia ocorrer demissões na questão de contratos, né? E, dentro de Tancredo Neves, hoje, é o que eu vejo, o problema maior, é na questão do isolamento. Então, assim, é preciso o isolamento, mas as pessoas ainda estão nas ruas, né? Então, as atividades essenciais precisam continuar acontecendo, só que, numa situação como essa, eu acho que a gente não resolve nada sozinho. Então, talvez, alguns transtornos, né, como eu ouvi de secretários, né, um certo desabafo na questão da resistência de alguns comerciantes em fechar o comércio por conta do convívio e a preocupação deles na questão da saúde, mas talvez esse desconforto esteja ocasionando, não sei também, porque eu estou em isolamento, então eu não sei o que está acontecendo por lá, nos bastidores, mas talvez precise-se de um diálogo maior. Então, assim, chama-se comerciantes, não resume só na questão CDL, mas que os comerciantes, eles se unam em 3, 4, que a prefeitura realmente faça uma reunião para ouvir também essas situações, porque nós vivemos em um município pequeno, onde a gente sabe que a renda básica é agricultura e prefeitura, né, o comércio, de certa forma, ajuda e ajuda muito, né, a questão do município, do desenvolvimento do município, e aí, quando você vê que o decreto, ele permitiu abertura de mercado a mercado, farmácia, porque são essenciais, oficinas, casas de peças, né, padarias, mas, de qualquer forma, também a gente vê que esses outros comerciantes, que têm que estar com as portas fechadas, eles também terão os seus prejuízos, né, eu ouvi diretamente um desabafo de alguns comerciantes, onde eles estavam, assim, super preocupados com as questões das demissões, porque se eles ficam fechados, eles não têm como segurar o funcionário, aí, automaticamente, a gente também já se preocupa com a vida desse funcionário, porque ele tinha aquele trabalho dele como ganha-pão. Então, como é que a gente pode estar estudando uma melhor maneira de manter o isolamento, mas também de contribuir para que esses comércios também possam funcionar, não sei de que maneira, mas, talvez, com rodízio de se abrir, né. O último decreto também, uma coisa que eu posso estar falando, é a questão dos mercados que estão funcionando só até às 14 horas, se não me engano, não sei se é às 14 ou às 13, mas, de qualquer forma, esse período de das 8 às 13 horas, ou às 14, se não me engano, de qualquer forma, aglomera todo mundo, porque ele sabe que à tarde o mercado vai estar fechado, né. Então, se metade do comércio abre até duas horas, talvez seria uma possibilidade da gestão estar repensando a questão do decreto, de abrir as outras partes do comércio, é claro, respeitando todas as regras de cuidado, né, como álcool gel, como uso de máscara, e que esses empresários, essas pessoas, eles disponibilizassem isso para os funcionários e também para o... o cliente, né, para o cliente, disponibilizasse também esses cuidados para o cliente, para que seus comércios não sofressem tanto. Eu estou falando na questão da esfera municipal. Ontem eu estava vendo, vai para a sanção do governador, a questão da obrigatoriedade do uso de máscara, né, nesses estabelecimentos é obrigatório. Eu já cheguei em comércio aqui, em Tancredo, comércio essencial, e eu não encontrei o álcool para usar. E aí eu questionei, disseram que não estava tendo, que estava tendo do pequeno, e que do pequeno não era vantagem, coisa e tal, eu digo, mas não serve por quê. O pequeno, o grande é álcool gel, então ele tem que estar disponibilizado. Então, que haja uma fiscalização nesse sentido aí, mas que possa manter, sim, o isolamento. E acima de tudo, Zé, eu acho que, independente do decreto ou não, eu acho que as pessoas em si, o cidadão em si, ele tem que tomar consciência da necessidade dele se resguardar. Porque ele se resguardando, ele está salvando vidas, a vida da família dele e as outras famílias, uma vez que a gente sabe que o vírus, eles nem a gente não têm. Ninguém ainda tem o controle sobre isso. Então, eu posso estar aqui infectada, não sentir o sintoma, mas posso passar para você, que faz parte do grupo de risco. Adilene, a PLB Sindicato já começou, até nível de delegacia, a discutir, mesmo que remotamente, essa questão da reposição das aulas. Qual é a orientação que você tem da delegacia e da direção estadual para passar para a categoria, claro, ainda a gente não sabe quando é que vai terminar a pandemia, mas quando é que vocês vão continuar... Eu não te ouvi, está baixo. Quando é que vocês poderão passar para a categoria uma orientação acerca da reposição das aulas? Qual é o pensamento da PLB? Como é que pode ser feita a reposição dessas aulas? Olha só, Zé, com relação ao nosso grupo, o grupo de coordenadores da Delegacia Costa do Dendê, a gente ainda não sentou para discutir. Estamos, assim, lendo todas as orientações da Undime, da Uncmi, as discussões que vêm sendo traçadas dentro dos próprios municípios, mas, neste momento, o que nós estamos mais preocupados é na questão dessa ajuda mútua, de conscientização de combate ao coronavírus. Porque a gente sabe que quando ele começar a adormecer, as coisas vão começar a entrar dentro da normalidade. Mas uma coisa a gente tem de consciência é de que o aluno, ele vai ter que ter as aulas dele, vai ter que ter a aula dele. Então, assim, o que a gente vem discutindo também na questão é dessas aulas online, na questão do ensino à distância, que já era uma bandeira do governo federal, e está lá. Então, a nossa preocupação maior vem sendo nisso, porque o nosso Brasil, ele não tem uma estrutura de igualdade, de que todos têm acesso à tecnologia. A gente ainda percebe que muitos dos nossos profissionais, nós ainda, nós temos dificuldades de lidar com a tecnologia. Então, esse despreparo nosso e essa falta de recurso, de infraestrutura, para que o nosso aluno, todos tenham o acesso, isso vai gerar uma certa desigualdade. Então, a gente vem tentando ter uma discussão nesse âmbito, entendeu? Mas a gente ainda não tem uma cartilha de orientação para o nosso servidor no retorno. Nós estamos, nesse momento, esperando acalmar as coisas para depois a gente entrar nessa discussão. Lembrando sempre que a PLB, ela defende o direito dos servidores, ela também defende o direito dos alunos, e a gente não vai trabalhar de contrário o que diz a lei. Então, o que a lei diz é aquilo que a gente vai cumprir, procurar cumprir da melhor maneira possível, sem exploração também dessa classe trabalhadora, mas cumprindo a lei sempre. Durante esse período da pandemia, foi feito pela PLB aqui de Presidente Recreio do Neves, uma campanha para trocar máscaras por um quilo de alimento, uma máscara por um quilo de alimento. Fala um pouco dessa campanha para a gente. Foi sim, Zé. É porque, assim, o que eu venho prestando atenção é que a pandemia, de qualquer forma, ela tem um objetivo. Então, de toda a dor, de toda a lágrima, a gente tem que tirar uma grande lição. Então, assim, o que eu venho observando é a questão da necessidade de se ajudar o próximo? E o que, assim, o que é que eu posso fazer? O que é que nós podemos fazer? Então, assim, nós da PLB, nossa diretoria, qual você faz parte, a gente pensou fazer cestas básicas para ajudar os mais carentes, a gente, financeiramente, não temos essa estrutura para fazer isso. Então, o que é que a gente pode fazer para amenizar, para ajudar e para mostrar que a PLB também está, também, está preocupada com a vida e está na luta pela defesa da vida e está de mãos dadas também contra o coronavírus. Então, foi o que a gente decidiu comprar máscaras, porque o recurso seria, aplicaria aquele recurso em uma certa quantidade de máscara e a gente trocaria por alimento até também para incentivar outras pessoas a perceber a necessidade de ajudar. Então, que ninguém é tão necessitado que não possa ajudar alguém e que ninguém é tão rico que não tenha a necessidade e que não precise da ajuda de alguém. Então, foi algo muito gratificante quando a gente chegava nas ruas que via as pessoas já saindo de suas casas e eu quero máscara, tome aqui. Então, pegava uma máscara, mas pegava seis quilos de alimento e doava. Pegava uma máscara e doava quatro quilos de alimento. Então, isso para a gente é muito bom. E nós conseguimos fazer acho que a gente conseguiu fazer, eu coloquei no grupo que foram 18, mas depois a gente conseguiu pegar mais alimentos de outras pessoas e a gente conseguiu fazer 20 cestas. Mas não foi 20 cestas básicas dessas tradicionais. Foram um quilo de cada coisa, dois quilos de um produto e a gente conseguiu distribuir esses produtos às famílias pontuais, contactando com os agentes de saúde e eles apontando porque a gente também não tinha condição de pegar o carro pegar essa cesta e ir para uma comunidade porque a gente sabe que as necessidades são muito grandes e a gente não ia ter como sanar essas necessidades com aquelas pequenas cestas básicas. Mas a gente já a gente conseguiu fazer 20 e conseguiu distribuir ou seja, pelo menos para o dia de ontem para três dias aí seguido a gente conseguiu colocar um alimento na mesa e também conscientizando as pessoas da necessidade do uso da máscara que é imprecedível para se preservar contra o corona contra o coronavírus. E a gente também está pensando agora eu lancei ontem no grupo a PLB de Valença está fazendo sabão porque aí a gente sabe que outro elemento contra o coronavírus é a higiene é o uso do sabão é o uso da que boa da água sanitária água e sabão então assim água a gente tem graças a Deus isso aí já é um recurso natural dado por Deus e aí vamos também confeccionar sabão então já lancei a campanha para a para a colheta de óleo pegar os óleos que se usam nas casas nos restaurantes né que por sinal estão fechados talvez não vão poder nos ajudar tanto é pegar o óleo para a gente fazer sabão em barra para estar doando também para essas famílias e aí a gente está e aí pelo menos foi a primeira ação que nós fizemos mas nós estamos também já pensando em outras possibilidades quando não é com recurso material é também é com a divulgação né dos cuidados que tem que ter com a vida é com informações sobre o coronavírus é com o cuidado né que se deve ter até a segunda ordem dos nossos superiores e dos nossos especialistas Edilene nosso tempo está praticamente já encerrando queria que você aproveitasse aqui para afirmar né o desejo e o pensamento da APLB Sindicato de aprovar e apoiar o isolamento e também uma palavra final para os companheiros que estão espalhados por esta Bahia por este Brasil e que estão afastados das suas atividades durante esse tempo e já agradecemos de antemão a sua entrevista as considerações né Zé é isso o que que eu posso dizer né eu acho que tudo é válido né em nossas vidas e chega o momento em que a gente precisa obedecer né talvez essa pandemia vem por uma desobediência da humanidade né as regras e a ordem superiores então a gente está a gente vê pessoas né colocando dinheiro acima de tudo acima de qualquer custo a vida humana é deixando de ter o valor né que se é merecido ter porque a vida é um presente dado por Deus e a gente tem que preservá-la sempre e a gente vê esse desrespeito com a vida com o meio ambiente com o planeta que é esse que nos serve e de repente a gente é pego de surpresa por um vírus aonde pega o mundo e coloca de cabeça pra baixo então é momento para que cada um reflita né qual é o meu papel no mundo qual é o meu papel na vida pra que que eu estou aqui e por que que eu estou passando por esse momento então para que eu estou passando por esse momento e aí fazer sua autoanálise fazer sua auto reflexão fazer sua autoavaliação e ver no que é que pode se melhorar porque de toda a gente sabe que depois de uma noite trevosa vem sempre a luz do dia então se vem a luz do dia é porque há esperança então nós não devemos nunca é perder a esperança e ver o que é que nós podemos neste momento fazer pelo nosso próximo então isso eu falo desde eu cidadã Zé Raimundo cidadã com pouco poder aos mais poderosos aos nossos líderes né então neste momento como você falou não sei se eu seria me perguntar mas estamos aí falando em questão de demissões né então tem as empresas privadas que inevitavelmente terão as demissões para fazer já são muitos desempregados e outros tentando desempregar vem o setor público que também por ter contratados pessoas e sendo pego de surpresa por essa pandemia também irá demitir então assim que cada um possa realmente repensar e ver de que maneira é que pode estar ajudando aquele cidadão né tem aí também ajuda emergencial do governo que eu peço que as pessoas se inscrevam se tiver dificuldade procura alguém que possa ajudar nessa inscrição porque de qualquer forma é um auxílio de 600 reais que vai ajudar a manter o pão na mesa dessas famílias né e que cada um realmente faça a sua parte então vamos obedecer o que está dizendo a Organização Mundial da Saúde o que diz o Ministério da Saúde né e obedecer sair realmente o necessário alguém vai ficar preso o tempo todo 24 horas por dia por 60 dias não não vai mas evitar então se vai um membro da família não precisa ir dois, três e avaliar se realmente tem necessidade de estar na rua se não pode pedir então assim e os nossos idosos que chama a atenção que faz parte do grupo de risco e que a gente já sabe que o vírus ele pode pegar e matar qualquer pessoa a gente já sabe disso então não adianta estar aí só colocando os idosos como como bucha né porque ele pode alcançar a todos nós mas esse grupo que realmente se não tiver ninguém que possa fazer aquilo que ele iria fazer peça para um vizinho peça para alguém peça para um amigo para evitar a contaminação e a gente sabe que a nossa estrutura de Tancredo Neves é uma estrutura quase nada e que se adoecer 10 pessoas de vez é capaz de não conseguir atender de atender 5 e 5 ter que ficar à margem da morte então assim as grandes as grandes cidades os grandes centros comerciais né as potências financeiras mundial no caso Estados Unidos é o epicentro da pandemia estão morrendo muita gente né mas a gente também lembra que nós temos o nosso SUS que não está bem distribuído que não está bem estruturado e que esse pedido de isolamento é justamente para dar tempo a organizar para quando Maria João José Edilene Francisco precisar esteja né disponível para uso e que possa salvar realmente vidas então que a gente possa fazer fazer essa leitura e aí quantas pessoas que estão perdendo seus empregos eu peço né que não percam as esperanças né onde a vida há sempre esperança as pessoas que poderem né segurar segure essas pessoas né pense repense reavalie porque nem todos vai conseguir o auxílio emergencial do governo nem todos vai conseguir mas que reavaliem que se chame para um acordo né que se faça um acordo eu não sei mas que nesse momento é preciso que a gente se coloque no lugar do outro é preciso que o comerciante se coloque no lugar dos gestores é preciso que os gestores se coloquem no lugar do comerciante é preciso que os funcionários se coloquem no lugar de seus patrões é preciso que seus patrões se coloquem no lugar de seus funcionários e é preciso essa troca, essa empatia de troca quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente vai perceber qual é a necessidade do outro e como eu posso tentar amenizar, talvez eu não consiga resolver o problema mas eu posso amenizar o problema de Maria, de João, de Sandra de Chico e de Francisco e nessa ajuda e nessa união, nessa troca de posição, a gente pode estar, a gente pode achar a solução e contribuir uns para com a vida do outro, e lembrando sempre que isso é um convite de união, ficar em casa e estar próximo das famílias cuidar de suas famílias, automaticamente estou cuidando da família do meu próximo e unir forças ter fé em Deus, orar sempre buscar, nos conectar com o divino esse divino não está distante esse divino está em nós e com a conexão com esse divino, a gente consegue passar por essa pandemia com calma com tranquilidade e com esperança, que é preciso a gente ter esperança para que a gente não vença o vírus, mas não fique em casa preso com o processo de loucura que possa chegar no futuro e não ter nem cura para isso, né? Então nós estamos, antes da pandemia do coronavírus, nós estamos vivendo a pandemia do desamor a pandemia da a desvalorização da vida, onde a gente estava vendo os processos de loucura se instalando, né? Os cometimentos suicidas acontecendo o tempo todo, né? Onde matar era algo que estava sendo ovacionado nas redes, né? Recentemente, nós, antes da pandemia nós tivemos aí o crime, a morte de uma jovem, de uma menina, de uma mulher, né? E, né, que tão brutalmente foi assassinada Então, assim, o coronavírus veio para que a gente possa fazer realmente para balançar achucalhar as estruturas da sociedade e, é claro, achucalhar a nós, o nosso mundo íntimo Então, o que é que eu tenho, o que eu posso fazer pelo meu próximo o que é onde eu posso me melhorar e cada um fazendo essa alta avaliação de melhoramento a sociedade irá melhorar E eu digo e afirmo depois dessa pandemia a sociedade nunca mais será a mesma e as pessoas também nunca mais serão as mesmas Edilene, a Rádio Web Cidadania agradece a você pela entrevista, nós tivemos um contratempo para conseguir... Eu não lhe ouvi É... A gente quer agradecer a você pela entrevista, né? E esclarecer que tivemos um contratempo para começar a fazer, de fato, a entrevista por conta de dificuldade na conexão que nós tivemos no início Mas teremos outras oportunidades para a gente conversar e aí deixar você mais à vontade para você poder ter mais tempo já que essa foi uma entrevista um pouco corrida só de meia hora de duração só, Edilene Ou se você acha que é pouco, é? Então, muito obrigado a você Tá certo? Eu que te agradeço pelo seu trabalho É quando eu falei no começo que... Como é que a gente pode ajudar Porque nem sempre é dando pão material que se ajuda uma sociedade que se ajuda uma nação E eu sempre enfatizo o quanto, Zé Raimundo, você é útil para a sociedade Você é muito útil para a sociedade E esse trabalho que você faz é de extrema importância Que é disponibilizar Que é ter disponibilidade para estar ajudando de alguma maneira a sociedade por meio de informações Então, a Rádio Web é a gente que agradece a gente do sindicato Vou falar agora em nome da PLB Em nome dos meus diretores dos meus companheiros de luta Que é você, Zé Raimundo Denise Andrade Marli Farias Ivanide Macedo Irene Encarnação Então, assim Essa diretoria Que nos fortalece É que me fortalece Para que eu possa continuar A frente deste sindicato tão importante que é a PLB Sindicato esse que eu cumpro qualquer briga por ele Para preservar a sua integridade Para preservar a sua utilidade Na vida dos seus representados Então, eu procuro sempre deixar o sindicato à parte de qualquer situação De qualquer situação pessoal Mas que ele precisa ser representado Ser valorizado Ser respeitado Ser enxergado Então, em nome da PLB Eu agradeço a todos A todos os ouvintes E a todas as pessoas E, assim Se precisar de nós Ainda que nós Não representamos Outras categorias A não ser a educação Mas qualquer cidadão Que precisar de nós Precisar de mim A gente está aqui Para ajudar de alguma maneira Nem que seja Em uma palavra de reconforto Mas estamos aqui presentes Então, que Deus te abençoe Que Deus ilumine a cada um Que Jesus Cristo Possa se instalar Em cada ambiente familiar Em cada seio familiar E que a gente possa Abrir os nossos corações Para Deus Porque nós já vimos Que neste momento E em todos os outros momentos De nossas vidas O homem Ele não tem o controle Do coronavírus E o controle do coronavírus Está nas mãos de Deus Então, que Deus possa iluminar Nossos médicos Nossos enfermeiros Nossos secretários de saúde Nossos Pessoal que cuida da limpeza Da higienização Dos ambientes hospitalares Dos postos de saúde Porque o trabalho Dessas pessoas É muito importante É fundamental A gente já viu Que água e que boa Mata o vírus Então, essas pessoas Que manuseiam esses produtos Então, a cada um Desde a recepcionista Ao maqueiro Ao motorista Das ambulâncias As pessoas Que ficam no SAMU Então, a todos os trabalhadores Da área de saúde Que neste momento Estão sendo os guerreiros Outro dia eu vi uma entrevista Do ministro da educação Onde ele dizia Que os médicos São os heróis Então, todos nós Somos heróis E professor Ele é herói diário Com vírus ou sem vírus Ele é herói diário A educação Ela é fundamental De extrema De extrema importância Para a organização E desenvolvimento De uma sociedade Então, somos os heróis guerreiros Neste momento Os médicos se apresentam Como heróis Como guerreiros E na luta Corajosa e valente De combate ao vírus Sem medo de se infectar Sem medo de De infectar seus familiares Então, que a gente possa No nosso momento de orações Orar, sim Por essas pessoas E pedir a Deus Que os fortaleçam As pessoas que estão Nas ruas A segurança Os policiais Os bombeiros As guardas municipais Guarda municipal As pessoas que estão Na rua ali Buscando de alguma maneira Orientar os cidadãos Jesus te abençoe, Zé Amém Bom, nós acabamos De conversar Com a Edilene De Jesus dos Santos Ela que é coordenadora Da APLB Sindicato Núcleo de Presidente Tancredo Neves Rádio Web Cidadania Há seis anos Sendo a informação Para a formação Do cidadão Vbalo Como a gente Resistir Adua 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 Tchau.